Estamos de volta, rapaziada! De volta ao One Piece Bom Team Rush, o melhor jogo de One Piece para celular, porque um dos primeiros X do jogo acabou de voltar pro game, velho. O Shanks X. O Shanks X Blue, tá ligado? E hoje, vamos gastar bastante diamantes pra tentar pegar ele. Bora lá! Rapaziada, finalmente o Shanks X voltou pro jogo, velho. Finalmente, esse homem voltou. Já tava rolando alguns rumores, tá ligado? Alguns boatos que ele iria voltar. Ele, inclusive, foi bufado junto do Barba Negra recentemente e ficou muito mais forte, tá ligado? Ele já era fortezinho, mas depois desse buff, mano, esquece, tá? Ele ficou muito bom, muito usável, tá ligado? Porque ele não tava tanto no meta ultimamente. Então, deram esse buff aí, né, velho? Já pra, mano, preparar o terreno pra quando ele chegasse. E, mano, ele chegou, rapaziada. Ele chegou. Ele voltou, quer dizer, né, mano? O Shanks X. O segundo X do jogo, tá ligado? O Shanks Blue, se eu não me engano. Já tem aí dois Shanks, né, mano? X no jogo, que é esse Shanks aí, que é o primeiro X. E também tem o Shanks Red. Mas esse... Mano, na moral, esse Shanks aqui é muito bolado, tá ligado? Olha as habilidades dele. Olha as habilidades dele. Mano, eu sei que o Shanks Red é, provavelmente, um dos personagens mais fortes do jogo. Mas não vamos, né, velho, abaixar a bola desse aqui, que é muito bom também. E, mano, pra você pegar esse personagem, é só 840 diamantes. Eu não estou enganado, tá ligado? Eu tô ali com 5 mil diamantes. Então, mano, vai ser mais que suficiente pra pegar esse personagem aqui, mano, de boa. Tá ligado? De boa. Tem também aqui, ó, esse banner, velho, que te dá vários personagens. 4 estrelas garantido e te dá ali, ó, no 5 step, o Shanks garantido, tá ligado? Então, velho, vale muito a pena gastar seus preciosos diamantes nesse banner aqui, tá ligado? Vamos começar logo, mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, vem fazer parte do bando, você fazendo isso vai continuar recebendo muito conteúdo de jogos de One Piece. E você, mano, dando like vai me ajudar muito. Vai te ajudar também, porque o YouTube vai te recomendar mais conteúdo aí de jogos de One Piece. Então, deixa o like, se inscreve, custa nada e vai me ajudar muito, beleza? E vai te ajudar também. Bora lá começar os Summons. Beleza, rapaziada, começando aqui os Summons. Vamos ver aqui o que vai vir na primeira puxada. Bandeirinha, nossa, ia falar bandeirinha dourada, mas é bandeira vermelha. GR27, beleza, vamos ver aqui o que vai vir, mano. Como é um personagem X, eu vou ter que summonar bastante. Eu acho que eu vou de skip, hein? Vamos de skip logo aqui, pra não perder tempo, beleza? Não veio nada, né, mano? Só veio o personagem meme. Vamos lá pro step 2. Às vezes eu vou dar skip, às vezes eu vou passando normal, vou ficar intercalando entre isso, beleza? Vamos ver aqui quem vai vir agora. Bandeirinha dourada, beleza. GR quanto? 37, por favor. 37? Nossa, GR14, mano. GR baixo não é um sinal muito bom, tá ligado? Veio aqui o Brook, Don Quiggy, Jin, Yosaku, Kabaji, Usopp, Brook, Morgan. Nossa, chopp, não veio nenhum quatro estrela. Mano, tá de brincadeira aqui. Mano, não veio nenhum quatro estrela ainda, rapaziada. Pegamos aqui o Ticket, né, velho? Nossa, quase que não sai aqui a frase. Pegamos aqui um Ticket, né, velho? Que é dos steps ali. Vamos lá continuar aqui, né, mano? Os summons. Vamos lá. Qual será a bandeira agora? Deixa eu ver. Bandeirinha preta, mano. GR, 27. Pode vir alguma coisa. Pode vir alguma coisa, tá ligado? Vou passar aqui bem rapidinho. Veio aqui, ó. Veio um ataque. Vamos ver quem veio. Quem veio? Mihawk? Mihawk. Veio o Mihawk, rapaziada. Interessante. Interessante. Beleza, beleza. Vamos continuar aqui. Usopp, Nami, Usopp, Zephyr. Acho que só veio o Mihawk mesmo, né, mano? Só veio o Mihawk de quatro estrela. Vamos lá pro Step 4, né, mano? Sem perder tempo. Luffy. Luffy. Me dá alguma coisa boa? Bandeirinha dourada, GR, 27. Será que agora veio alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar logo aqui. Nossa, não veio nada. Mano. Mano, Alvida. Não veio. Mano. Ah, tá. Veio aqui mais um attacker. Beleza, deixa eu ver o que é. Eu nem sei o que o Shanks é, velho. Nossa, pensei que era o Shanks, tá ligado? Por causa do cabelo. Mas é o Sanji de Wallet Kick. Mano, eu acho essa arte dele muito da hora, velho. Mano, olha essa... A perna dele pegando fogo. É muito da hora, velho. De verdade. Veio só ele, né? Veio só ele de quatro estrelas. Vamos lá pro Step 5 agora, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Pegamos aqui mais um Ticket, beleza? Vamos lá, Luffy. Vamos lá, Luffy. Nossa senhora. Nossa, bandeirinha preta mais GR, 32. Eu acho que veio algum personagem com a outra estrela, pelo menos, viu? Eu acho que um personagem com a outra estrela deve ter vindo, mano. Yosaku, Miserum Day, Boogie, Johnny, Morgan, Nami, Nicole Robin. Nossa, não veio nenhum personagem quatro estrela, rapaziada. Incrível. Incrível isso, tá ligado? Meu Deus do céu. Vamos continuar, vamos continuar, velho. Vamos continuar aqui os sumos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Luffy. Vamos lá, Luffy. Vamos lá, Luffy. GR, 32. Nossa senhora. Será que veio algum quatro estrela, mano? Por favor, velho. Kobe, Zoro. Ahn, Kabaji. Zoro. Ahn, Kurobi. Mano. Que isso, velho? Eu pensei que eu ia... Nossa, farmar muito personagem quatro estrela aqui nesse banner, mas tá difícil, viu? Tá difícil, rapaziada. Tá difícil vir personagem quatro estrela nesse banner aqui, mano. Nossa, e o Shanks também não quer vir. O Shanks não quer vir, velho. Vamos continuar, vamos continuar. Mano, tamo quase já zerando isso aqui. É o Scout Points, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Continuando aqui os sumos. Poderia durar, dá mais um GR bem baixo, né, mano? O GR 14. Ahn, Johnny. Álvida. Nami. Roro no Azoro. Sanji. Brook. Usop. Nico Robin. Nossa, mano. Rapaziada. Não veio nenhum quatro estrela novamente. Incrível isso, viu? É bem difícil isso acontecer, mano. Tô... Nossa. Que azar é esse, velho? Que azar é esse? Inclusive, comentem aí, rapaziada. Quantos diamantes vocês gastaram para pegar o Shanks X, tá? Quantos diamantes vocês gastaram, mano? Eu não peguei ainda. Não peguei ainda. Mano, na moral, se eu pegar no Garantido vai ser complicado, né, velho? Porque eu queria... Eu gosto de pegar o personagem sem ser no Garantido. O Garantido eu gosto de pegar para deixar ele mais forte, tá ligado? Mas eu acho que agora vai vir alguma coisa boa, né, mano? Vai vir alguma coisa boa. Porque foi bandeirinha dourada e GR27. Então, quatro estrelas, pela manhã, acho que vai vir, né? Não é possível. Vamos ver aqui, ó. Tem um attacker novamente. Mano, só tá vindo attacker. Só tá vindo attacker. Nossa, esse attacker... Mano. Chopper, mano. Chopper, velho. No Monster Point. Ah, mano. Eu vou de skip aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Que meme. Que meme, velho. Vamos lá para o Step 4, né, rapaziada? Vamos lá. Step 4. Step 4. Vamos lá. Sem perder tempo. Ok. Bandeirinha dourada e GR32. Nossa, eu acho que agora ele veio, viu? Eu acho que agora ele vai até skipar. Nossa, não veio, rapaziada. Mas veio um 4 estrelas ali, ó. Veio a Nico Robin de Alabasta. Eu acho que é de Alabasta. Porque, nossa, eu gosto muito desse visual dela, velho. Na moral, o melhor visual da Robin foi esse aqui, ó. Não tenho o que falar. O melhor visual da Robin é esse aqui, tá? Mas, enfim. Não veio ele. Vamos lá para o Step 5. Tá vindo alguns personagens 4 estrelas aí. Só que não é os personagens 4 estrelas aqui, né? Eu gostaria de pegar... Bandeirinha dourada, GR27. Vamos lá. Tony, Tony Chopper. Booty. Eusako. Booty novamente. Chopper novamente. Sanji. Mizumei. Gavivi. Nossa, finalmente o 4 estrelas. O que não é? Um ataque. Tá ligado? Veio aqui. Nossa, eu ia falar que ia... Eu ia falar Jinbi, mas não é o Jinbi, mano. Aquele maluco lá do Kozuki Clã. Ashura Doji. Nossa, velho. Eu vou de skip. Opa! Mais um Cot Trena. Será que é o Shanks? Um ataque. Ah, mano. O Chopper, velho. Meu Deus. O Kung Fu, né? Arm Point. Meu Deus do céu. Não é o Kung Fu, não. É o Arm Point. É esse mesmo. Meu Deus do céu, velho. Não viu ainda, rapaziada. Vamos lá. Vamos continuar, velho. Já foi quantos diamantes? Quase 500, né? Quase 500. Vamos lá continuar aqui. Bandeirinha vermelha, rapaziada. Bandeirinha vermelha. GR32. Será? Shanks, o Ruivo. Será que vai vir agora? Gucci, Vivi, Jin. Eu acho que vem. Capitão Kuro. Opa. Oxê, não consigo pular. Não estou conseguindo pular, não, rapaziada. Será que é porque veio e bugou tudo? Ih, não. Não é porque... Não, realmente só tem a bugada mesmo. Mano, mano. Caramba, velho. Nenhum 4-estrela. Nenhum 4... Não, veio um 4-estrela, na real, né? Que é a Vivi. Mas, mano, eu nem considero tanto, né? Meu Deus, velho. Vamos continuar. Vamos continuar. Ele vai vir. Ele vai vir. Nem que seja não garantido, mas ele vai vir. Bandeirinha dourada agora, só que, né? GR 14. Já vou de skip. Veio nada. Já imaginava, tá ligado? Quando é GR baixo assim, muito difícil vir alguma coisa boa, tá ligado? Muito difícil mesmo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, nossa senhora. Bandeirinha preta, GR 14, skip, tá? Vou nem perder tempo. Vou nem perder tempo. Vamos lá já pro step 4 aqui. Já estamos quase zerando ali o scout point, né, mano? Será que veio alguma coisa boa agora? Deixa eu ver. Bandeirinha dourada, GR 27. Acho que agora veio alguma coisa. Skipzinho. Defender. Quem veio? Robin? É a Robin de N-Slob, né? De Water 7. Sei lá. É, não. De N-Slob. Isso mesmo. Apesar que N-Slob é um arco da saga Water 7, tá ligado? E veio também o Don Flamingo. Interessante, véi. Interessante. Ai, 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 mano. 2, 2, 4 estrelas. Vamos lá pro step 5 e ver quem vai vir, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Bora. Bora, que bora, que bora. Bora, que bora, que bora. Bandeirinha vermelha, GR 27. Se pá, veio coisa... Mano, veio coisa boa agora. Não é possível, véi. Não é possível, mano. Sanji, Nashiji, Kuro no Azouro, Kobe, Don Krieg, Butchi, Sanji, Kuro... Mano, na moral, véi. Opa! Veio alguma coisa aqui. Ah, o Ace, véi. O Ace... Tipo, é da hora esse personagem aqui, tá ligado? Mas não é o que a gente quer, né, véi? Queremos o Shanks. Queremos o Shanks X, tá ligado? Deixa eu pegar aqui algumas coisas que eu ganhei, né, velho? Que são os tickets do Shanks e também aquele ticket do Scout Point. A gente, na real, já peguei, eu acho, véi, do Scout Point. Deixa eu ver aqui ele. Ticket do Scout Point. Onde é que usa mesmo? Cadê? Nem sei onde é que usa, véi. Aqui, né? Acho que nem sei se vale a pena, tá ligado? Vamos usar aqui só porque, né? Só tem isso aqui mesmo pra usar. Vamos ver o que vai vir aqui. Antes de voltar aí pro banner do Shanks. Já vou esquipar aqui mesmo. Veio a... Brulé, né? Brulé. Da hora. Da horinha. E o outro banner aqui do Shanks, pra pegar ele garantido, eu já tenho... Deixa eu ver aqui quanto eu tenho. Eu nem sei, véi. Nem sei quanto eu tenho, mano. Vamos zerar mais uma vez esse banner aqui. Aí depois que nós zerar, nós vai lá pro... Pro banner garantido, tá ligado? Que eu acho que já vai dar. Porque eu calculei que seria mais ou menos 840 diamantes pra você pegar o Shanks garantido, tá ligado? Eu gastei ali 700 e pouco. Então, eu acho que falta zerar mais uma vez aqui, ó. Bandeirinha dourada, GR32. Deve ter vindo alguma coisa boa. Já vou esquipar aqui, né, mano? Sem perder tempo. Um attacker. Quem é? Quem é? Ahn... Quem é esse? Kaido. Peraí, que Kaido é esse, mano? Ah, tá. Eu pensei que era o Kaido Rex, tá ligado? Falei, hã? Tá doido. Tá doido. Mas esse Kaido aqui é da hora, velho. É o 4 estrelas, tá ligado? Vamos lá. Continuar aqui. Quando eu gastar 800 e pouco, aí eu vou lá pro outro banner, mano. Que é o que eu calculei. Eu acho que é só zerar mais uma vez esse bannerzinho aqui, tá ligado? Então, vamos zerar. Bandeirinha dourada novamente, GR32. Vamos olhar, vamos olhar. Vou pular aqui, não. Só vou passar aqui mesmo. Super. Opa! Um corredor. Mano, na moral, eu esqueci, velho. Eu tinha que dizer o quê, velho? Corredor ou ataque? Eu acho que é ataque, né, mano? Viu a boa Hancock? Boa Hancock! Nossa, linda demais, velho. Linda demais a boa Hancock, mano. Vamos esquipar aqui, já que já vi um 4 estrelas. Vamos novamente aqui. Step 3. Ai, 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 Luffy. Ai, ai, ai. Tá complicado, hein? Tá complicado me dar esses chunks, hein, mano? Nossa, GR14, já vou esquipar. Já vou esquipar, tá ligado? Porque eu sei que não vai vir coisa boa. Então, já esquipo, velho. Já esquipo. Vamos lá. Bota mais dois steps só pra zerar aqui. Vamos olhar, Luffy. Me trago alguma coisa. Uma coisa boa, tá ligado? Bandeirinha vermelha, GR27. Deve ter vindo alguma coisa boa. Viu aqui, ó. O corredor. Quem será? Deixa eu ver. Opa. Marco de Wano? Não, não é o Marco de Wano. É o Marco normal. Nossa, o Marco de Wano é pica, tá? Viu mais um 4 estrelas aqui. 4 estrelas. O ataque é... Quem é esse? Alkiji. Alkiji. Ahn... É, depois que ele saiu da marinha, né? Isso mesmo. Dois 4 estrelas. Vamos lá pro step 5 agora. Se eu não pegar ele agora, rapaziada, vou pegar só no garantido mesmo, velho. Infelizmente, ó. Veio bandeira dourada, GR14, já vou skip. Mas veio alguma coisa, ó. Veio alguma coisa. Deixa eu ver quem veio. Ahn... Que é esse? Crocodile? Nossa, velho. Mano, eu acho que eu nunca peguei o Crocodile. Eu acho que é a primeira vez que eu pego ele nesse jogo, velho. De verdade. E olha que eu sumono muito, mano. Viu também ali o... Nossa, eu esqueci o nome dele. Em inglês é Cat Viper, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver o nome dele aqui. Eu acho que é Cat Viper. É isso mesmo. Cat Viper. É da hora, mano, o personagem. Bem da hora. Vamos lá agora pro banner garantido, tá, rapaziada? Aqui, ó. Eu já pego ele garantido. Eu acredito que eu vou pegar. Tá ligado? Não tenho certeza. Eu não sei se eu calculei errado. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Nossa, eu tô com bastante ticket. Tá ligado? Tô com bastante ticket. Pra que ele banhe ali. E eu espero pegar ele já no garantido pra não ter que gastar mais diamantes, tá ligado? Já gastei ali cerca de... Nossa, mais de 800, né? 840 mais ou menos. Exatamente. O que eu calculei. Vamos lá, vamos lá. Pegar ele aqui. Pegar um especial. Ó, 20. Eu tinha 20, né? Não sei quanto tem que gastar. Vou até calcular ali. Mas tá certo mesmo. Vou ficar certo. Bandeirinha... É, vou falar bandeirinha dourada. Bandeirinha vermelha. Já é 27. Quem será que vai vir? Quem será que veio? Shanks? Viu uma espada Shanks, tá ligado? Mas é o Lau de Uano. Da hora. É da hora esse Lau aqui, véi. Vamos lá, vamos lá. Ó, tenho 16. Eu tenho que gastar quanto? Deixa eu ver aqui. Ah, vai so... É, 14, 4, 8, 4, 12, 16. Exatamente. Vamos pegar no garantido então, rapaziada. Já tá garantido. Relaxa, ele vai vir. Só vamos descobrir aqui agora... É... Qual... Qual... Quais são os quatro estrelas que eu vou pegar. Tá ligado? Já peguei o Lau de Uano. Deixa eu ver quem eu vou pegar agora. Ó, o corredor. Vamos ver. O que é isso? Dink? Ah, já é o... Não, esse Crocodile aqui é mais pica, tá? Esse Crocodile aqui é de Marineford ali, da Guerra dos Melhores, tá ligado? Já é um Crocodile melhor. Vamos lá. Próximo Step. Vamos lá ver quem vai vir agora. Hum... Bandeirinha vermelha. De R32. Nossa, eu queria muito pegar o Marco de Uano, velho. Defender. Quem será? Quem será? Quem será? Ó, Fugitora. Fugitora. Interessante. Da hora ele. Da hora. Vamos lá agora pro Step 4. E depois é o Shanks. Guarantido. Guarantido. Vamos ver aqui que veio. Ai, 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 hein. Puxa aí, Luffy. Hum... Um Defender. Um Defender. Quem é esse? Num Flamingo? Ah, o Corazon, mano. O Corazon. Legal, legal. O Corazon é da hora, mano. Mas agora, rapaziada, vamos pegar o Shanks, mano. Shanks X. Eu acho que tá barato, rapaziada. Tá barato. 840 diamantes. Você vai pegar bastante 4 estrelas. Você pode pegar o Shanks, né, mano? Lá no outro banner lá, mano. Então, eu acho que vale a pena. Porque esse Shanks, depois que foi buffado, tá bem legal, velho. Tá bem forte, tá ligado? Vamos pegar ele aqui. Vem, lindão. Vem, lindão. Attacker. Cadê? Nossa senhora, rapaziada. O Shanks é muito brabo, mano. Não tem como, tá ligado? O Shanks é muito brabo, velho. Olha isso. Que lindo, velho. Rapaziada, pegamos o Shanks, tá? Pegamos o Shanks. Olha que da hora, velho. Olha que da hora, mano. Ele tá bem legal, velho. Tá bem legal, mano. Nossa senhora. E essa arte aqui, não tem como, tá ligado? Já vamos ali pro modo treino pra dar uma olhada nas habilidades dele, tá ligado? No moveset dele também. As skills dele aqui é só de dano, né, mano? Deixa eu ver aqui. Um counter, skill de ataque, que é o knockback effect. Não interessante. E o outro é só uma skill de ataque. Beleza. Vamos lá, no modo treino, dar uma olhada de perto nesse Shanks. Ai. Olha ele aí, rapaziada. Que lindão, velho. Tá muito lindo ele, velho. Na moral. Deixa eu desativar aqui o modo automático. Mano, a esquiva dele é bem simples, né, velho? Só um pulo. Deixa eu ver aqui o ataque básico dele. Nossa senhora, velho. Ó, dá um rodopio. Toma, toma. E um rodopio. Tipo, nossa, claro que o Shanks Red é 10 vezes melhor. Mas, mano, esse aqui é da hora também, tá ligado? É o Shanks, mano. É o Shanks. E eu tô no hype por ele. Por ele ser o segundo X do jogo, tá ligado? É como se fosse um personagem legado, tá ligado? São poucas pessoas que tem esse personagem. Agora muitas pessoas vai ter, né? Porque ele voltou. Mas ele é um personagem, não, não. Nossa, no nível de raridade assim, bem interessante, tá ligado? Esse aqui, ó, já é o ataque básico dele. Já mostrei. Já mostrei a esquiva. Gostei desse rodopio que ele dá ali. Quase no final, né, mano? No final, praticamente, do ataque básico. Da animação do ataque básico. Deixa eu ver aqui agora se ele tem alguma coisa segurando. Não tem. Deixa eu ver aqui a primeira habilidade dele. Não tem que segurar, né? Ou tem? Acho que não. É o counter, né? É o counter. Interessante. Bem legal, velho. Olha isso. Ele fica ali, ó, esperando alguém atacar. E quando alguém ataca, ele dá ali a skill, né, velho? Se ninguém atacar, ele vai dar ali a skill do mesmo jeito. Mas o interessante é alguém usar a skill nele quando ele ativa essa primeira skill. Deixa eu ver aqui agora a segunda habilidade. Vamos lá. Nossa senhora, mano. Mano, muito legal. Muito legal esse Shanks, velho. De verdade. Muito legal mesmo. Olha isso aqui, velho. Na moral, mano. Olha isso aqui que da hora, velho. Toma. Toma. E toma. E agora a segunda habilidade. Mano, curti, rapaziada. Curti o Shanks. Comentem aí o que vocês acham desse personagem. Como vocês acham que ele está no meta atual depois dos buffezinhos que ele recebeu recentemente no jogo. Beleza? Rapaziada, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já deixa o like. Se inscreve no canal. Vem fazer parte do bando. Comentem aí quantos diamantes vocês gastaram para pegar o Shanks X. Assistam aí o outro vídeo do One Piece Bounty Rush. E vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E fui!